Música Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Lili Hoje eu trago assim uma coisa boa e a diferença é que é o canal Porque é a primeira vez que eu uso uma peruca E não, eu não pintei o cabelo para a minha felicidade Porque eu nunca fazia isso no cabelo Porque eu ia estragar o meu cabelo em descolorações e ia ficar super caro E tipo, era tudo mal para o meu cabelo Portanto, ficamos só pelas perucas Então, eu fui contactada pela AB Hair Se eu tiver cabelo à frente da cara é normal E eu escolhi uma peruca Zula, estava a escolher uma carta rosa Só que, como eu sou morina, acho que a Zula ia ficar melhor E então, eu recebia super rápido Mas ela custa US$129 O que eu acho que é super absurdo Para o que ela é, na realidade Porque ela é um bocado chata Eu tenho que imaginar esta folha É bem complicada de colocar Olha, vou-vos mostrar Ó, ó, sério, não digo a ninguém, sério Não mostro-vos a ninguém Porque, olha, é quase impossível eu colocar o meu cabelo todo aqui atrás Porque eu tive ajuda da rosa Porque eu não consegui colocar esta peruca Eu não fiz este penteado porque eu não tenho jeito nenhum para penteados mesmo E então, o que eu posso dizer sobre ela Ela é de que material? Ela é sintética e é mais qualquer coisa Eu vou deixar aqui o nome escrito em baixo Porque eu não lembro qual é que era o tipo de material E eu posso dizer que ela tem este degradê Assim, branco, louro, é como vocês lhe queiram chamar E ela era muito, muito mais comprida Vem, mas não é fácil para ela ficar um bocado mais curta Porque ela era mesmo super, super comprida Ela dá para fazer penteados, como vocês estão aqui a ver Todos crentes, chama-me rosa, gameiro E ela dá para encaracular Porque se cá há certas percas que não dão Só que não é tão fácil Como se fosse o nosso cabelo natural E ela está sempre cheia de gancho Eu vou deixar aqui um clipzinho a passar A mostrar o interior da peruca Ela é cheia de gancho, ela para por todo lado Mas não é uma coisa nada prática de usar Porque eu tenho que ter o cabelo super comprido Portanto, quem tem o cabelo curto Acho que é mais fácil de usar nestas wigs As perucas Então ela tem aqui tipo assim uma rede Eu vou chegar mais de perto Para vocês verem Ela tem assim aqui uma cena Tipo que faz bem com o michão Mas sobre a peruca Ela aqui em cima Ela podia ter mais cabelos Porque visto que ela é tão comprida Acho que fazia algum sentido Ela ter mais cabelo Mas eu não sei Teria coragem Não sei não Eu não teria coragem De sair à cor com ela Porque é um bocado desconfortável E como eu sou morena E isto faz bastante contraste E por causa da rede E teria sempre a puxá-la E tudo e mais É uma coisa Por isso é que a tua dizer Se calhar efetivamente os cabelos Ou o cabelo mais curto Seria mais fácil de usá-la E o que é que eu digo Eu digo mais uma vez Eu acho que ela é sempre a cara Para o que é Ela não tem aqueles pet fake Tipo das extensões Tipo da Primark Que brilham por todo lado Se viram alguém passar na rua Ou se não disse a passar na rua Com ela Provavelmente vocês nem Ficavam cala na dúvida Se era a mesma peruca Ou se era O meu cabelo mesmo pitado Porque vocês tiveram em dúvida Mas pronto Eu acho que já disse Tudo de roda Volta a uma coisa? Não E pronto Fez-se a minha opinião Sobre porque Eu acho que ela é assim mesmo Muito difícil Assim pastas Para fotos diferentes Ou para fazer Looks de inspiração Alguém como eu já fiz um vídeo Já fiz não Vou publicar um vídeo Do look da Kylie Jenner Porque ela também teve o cabelo azul E eu pensei Olha eu vou fazer maquiagem Por isso é que Pronto Acho que é mesmo só para essa finalidade Ou para quem tivesse um estilo mesmo Muito diferente Diz-me Acho que ela é comprida Mais à frente Acho que podia ter mais uns cortes A Rosa está a dizer Porque a peruca Podia ter outro penteado E vocês lá no site Encontram Mesmo extensões de cabelo humano Que eu acho bem Da creepy É bem assustador E pronto Tem mesmo cabelo encarpelado Cabelo esticado Californianas Cabelos vermelhos Perucas de lindos animados Tudo e não é uma coisa Vocês têm que lá espreitar o site Que vocês vão gostar Quanto ao pentear Eu acho que ela até se pinteia demasiado bem Cai imenso cabelo 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 Mas pronto Eu até estou satisfeita com ela O que é que vocês acham? Deixem-me ficar tão bem Cabelo azul Pronto Ela quer aparecer Foi essa menina que me fez esta coisa E quase me arrancou o cabelo de cabeça Mas eu deixo muito jeito Portanto só foram estas coisas Sobram a minha nova week Vejo-vos no próximo vídeo E 50 beijinhos 50 beijinhos Vejo-vos no próximo vídeo Chega aqui perto Chega aqui perto Ah ah Rosa Tá aqui a frente Numa coisa Que coisa Que coisa Tchau Tchau E aí